Saiu com uma lesão na região posterior da coxa, o estiramento, não sabemos o tipo de grau, né? Pela dor que ele sentiu, deve ser um grau de pelo menos um do primeiro e segundo grau, a ressonância que vai dar o resultado final. Vamos ver se nós conseguimos marcar ainda hoje, né? Geralmente nós esperamos 24 horas, até regredir o edema, que é a época ideal, né? Mas como amanhã é feriado, eu vou conversar com o doutor Clóvis, vamos fazer o oiz, ou então sexta, 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 sábado de manhã. Então, esse dia o que ele sentiu, ele saiu praticamente carregado do campo.